Colégio Equipe Patos HNSF Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos Oferecimento Café Cristal Coopatos Laboratório Carlos Chagas Prodoeste e Unimed Direção Geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaolin Jornal da Manhã Patos Direto do estúdio Edilson Guimarães no Alto Bela Vista Começa agora mais uma edição do Jornal da Manhã Patos Hoje é sexta-feira, dia 21 de abril Feriado em Território Nacional Dia da Inconfidência Mineira E aqui na Pan é dia de Entrevista da Semana Flávio Souza, muito bom dia pra você Seja bem-vindo Olá Priscila Matos Muito bom dia pra todos que estão assistindo e ouvindo a Jovem Pan Patos Hoje o nosso bate-papo será sobre internet, comunicação e muito mais Então, vem com a gente conferir e conhecer quem são os nossos convidados de hoje Entrevista Eles se tornaram uma sensação nas redes sociais Larissa Cacheta e Matheus Borges apresentam o Conexão Podcast o podcast do Unipam Com bom humor e convidados pra lá de especiais a dupla conquistou em um curto espaço de tempo a simpatia do público E cada programa é uma viagem diferente O melhor, eles não tem filtro falam a si mesmo, de veneta No entanto, a trajetória dessas duas figuras pra lá de simpáticas pode ser considerada um verdadeiro case de sucesso A Larissa Cacheta também pode ser chamada de majestade Sim, ela já foi rainha nacional do milho e esse é apenas um dos seus muitos títulos Ela também é jornalista Mestre em comunicação, professora, repórter e atua no setor de comunicação e marketing do Unipam Além de crossfiteira, blogueira famosa e outras coisinhas E o Matheus não fica atrás não, viu gente? Esse menino tem estrela Comunicativo desde sempre Já nos tempos de escola aparecia produzindo reportagens e também agitando as redes sociais O Matheus é jornalista da NTV de onde saiu de estagiário para um dos principais nomes da casa Ele também é famosão nas redes sociais, viu? E a função mais legal de todas é ser padrinho do Samuel Larissa e Matheus, sejam bem-vindos na entrevista da semana da Jovem Pampatos É um prazer recebê-los aqui O prazer é nosso Bom dia, Pri Bom dia, Flávio Bom dia a todo mundo que está aí do outro lado nos assistindo nos ouvindo É um prazer imenso e eu fiquei muito emocionada com essa abertura É blogueira, é majestade é padrinho do Samuel Não, eu estou me sentindo aqui A gente fica até emocionado na hora que fala do amor maior da gente que é a nossa família que é o Samuel Bom dia, Flávio Bom dia, Priscila Bom dia a você ouvinte e telespectador da Jovem Pampatos Que prazer imenso estar participando aqui com vocês Obrigado pelo carinho e pelo convite Valeu, gente Nós aqui agradecemos a aceitação do convite A gente abre essa entrevista trazendo o Gustavo Galvão pra fazer a primeira pergunta Afinal de contas o Gustavo foi aluno da Larissa e me parece que o Gustavo também é charado, Matheus Como assim? Gustavo Galvão deixa a sua primeira pergunta aqui na entrevista da semana Muito bom dia Seja bem-vindo Bom dia, Flávio Bom dia, Priscila Bom dia, Larissa Bom dia, Gustavo Henrique Bom dia a toda a nossa audiência que nos prestigia nessa manhã de sexta-feira feriadão Mas a pergunta que não quer calar eu vou mandar aquela bem clichê Como surgiu a ideia de se produzir um podcast aí pro Nipan chamar o Matheus olha, nós vamos fazer aqui uma dupla de sucesso como é que deu toda essa lógica? Bom dia, Gustavo Olha só, eu tava passando no Nipan e me falava vem cá fazer um teste a ideia foi toda da cabeça dessa moça que tá ao meu lado nessa mente que pensa 24 horas não para um minuto É, olha quem fala, né? A gente fica ali ao WhatsApp é o tempo inteiro de vez em quando até 3 horas da manhã mandando mensagem ó, eu tive uma ideia Mas primeiro, bom dia, Gustavo chorazinho aqui do Guto né, que a gente teve essa revelação esses dias para os íntimos não é só pra mim, viu gente? Exclusivo o Guto Agora Vamos explicar aí essa história do Gustavo porque senão vai ficar parecendo uma conversa de louco aqui Ô, Matheus Mas é tudo doido aqui Seu nome é... Seu nome é Matheus ou é Gustavo? Como é que surgiu essa história? Flávio, qual que combina mais? Matheus ou Gustavo? Eu gosto mais de Matheus Então vai ser Matheus Obrigada Foi o seguinte nós estávamos gravando com a Giovana Noronha ela que participou ela é uma artista cantora participou do programa Hora do Faro na Record TV e nós estávamos falando sobre nome artístico e aí, na brincadeira vai fazer aquele show né, Larissa eu falei, não meu nome não é Matheus é Gustavo Henrique eu peguei a minha identidade mostrei pra Larissa a Larissa comprou a brincadeira a Giovana também entrou na brincadeira mas pra quem assistiu até o final viu que eu até esqueci o nome que depois da Covid a memória não ficou muito boa já chegou no final nem lembrava mais meu nome mas o nome de verdade no documento é Matheus Borges Mas a galera comprou Gustavo acho que o pessoal gostou disso Vou trocar Agora uma coisa que eu acabei de descobrir que eu não sabia o Flávio não chamou Flávio? É verdade Como assim Flávio? Conta essa história agora a gente está aqui entrevistando Nós vamos tomar vamos trocar o lugar É porque eu fiquei curioso eu pensei que ele estava trolando a gente porque eu vivo caindo nas peças do Matheus Mas essa história é verdade mas não vai ser contada hoje Ah não Você conta pra gente no podcast? Conta no podcast Olha só Só se eu for lá pra contar Mas vamos falar do podcast Do podcast Vamos lá Então pessoal já tem um tempo né que eu atuo no Unipan já tem mais de 10 anos e eu apresentava Conexão Unipan que era um programa de TV que ia na NTV na Band e aí a gente pensou em reformular a ideia fazer algo mais jovem mais descontraído e por que não um podcast? A gente já tinha testado o podcast durante a pandemia não tinha a parte do vídeo não era um videocast eu e Poliana que apresentávamos e aí a gente pensou ah não vamos fazer algo mais divertido algo que agora retornando à normalidade a gente podia fazer as entrevistas presencialmente vamos trazer a galera para o estúdio e fazer algo completamente diferente do que a gente fez até hoje não precisa envolver necessariamente professores e alunos do Unipan vamos trazer pessoas que tem histórias legais que a gente pode se conectar e a gente quis manter o nome Conexão porque já era tradicional e a gente só reformulou fez a conexão com a ideia de viagem vamos viajar ali para o mundo daquela pessoa a gente vai te levar para esse mundo e a gente conta a história de uma maneira bem divertida a gente de verdade a gente está se divertindo rindo muito passando uns apertos ali o entrevistado também entra na brincadeira né Matheus e o mais legal de tudo às vezes as pessoas pensam ah vocês combinam alguma coisa não de verdade mesmo nós não combinamos nada a Larissa estuda o convidado eu estudo o convidado e chega na hora é o que vocês veem aí toda sexta-feira a partir das sete horas da noite no máximo a gente chega ali na hora e fala assim Matheus se a gente fizer isso aqui vamos e a gente faz assim um segundo depois é isso ou durante até a dancinha mesmo a gente decide no dia performático para ficar espontâneo sabe eu acho que e aí a gente não tira aquela naturalidade da coisa agora o Matheus foi um convite assim eu já conheci o Matheus de um tempo e aí eu sabia que ele era divertido não sabia que ele era tão louco assim a ponto de mudar de nome mas um dia eu encontrei o Matheus ele tinha pintado o cabelo eu falei Matheus porque você pintou o cabelo eu falei assim gente se uma pessoa é capaz de pintar o cabelo por causa de uma coisa pouca é capaz de qualquer coisa isso vai ficar divertido vamos chamar o Matheus falei isso com o Jarbas na época que era o coordenador e ele falou se eu já tinha pensado no Matheus e já fizemos o convite e foi assim aí eu fiquei extremamente feliz e falei gente convite do Nipan não se recusa já aceitei logo logo de cara e realmente essa conexão de vocês dois é incrível assim parece que vocês se conhecem desde pequenos assim que foram criados juntos são primos irmãos ela é minha irmã em relação há quanto tempo que vocês se conhecem assim tem realmente muito tempo como que é tem muito tempo desde que o Matheus era um bebezinho é a Larissa ele pegou no colo mas ele era criancinho mesmo você era bem diferente do que você é hoje assim bem magrinho lembro de te ver na escola no Kaique você que já me contou que você me conheceu quando era candidata né é a Larissa ela era candidata à Rainha Nacional do Milho ela foi fazer uma visita na escola Kaique e chegando lá ela se apresentou demonstrou e nos encantou porque a Larissa sempre teve essa simpatia desde a época de candidato e acredito eu até mesmo antes disso e a gente se apaixona logicamente pela Larissa então me tornei um fã da Larissa depois nós nos reencontramos anos depois nas ruas a gente se encontrava mas depois a gente se encontrou no Jovens Empreendedores que era um programa municipal conta com o apoio do Unipan e a gente acabou se encontrando novamente e eu trabalhava no espaço feminino na NTV e o Matheus foi lá com a Ludmilla Bahia e o Matheus foi lá pra conhecer e aí a gente falou vem aqui a gente entrevistou o Matheus ele pequenininho aquela coisa fofa eu também era super novinha tá gente ela tinha 30 naquela época eu acho que eu tinha 17 anos porque era a época que eu era candidata e você novinha e tal e eu já te conhecia não que eu vou ser jornalista eu também vou trabalhar na TV daqui a uns dias e foi isso mas eu era extremamente tímido ainda sou tímido então assim por incrível que pareça nós somos tímidos é mas é sério de verdade pra algumas coisas sim pra outras não tipo dançar forró Matheus adoro vocês vão ver isso nas próximas conexões inclusive hoje eu vou te lançar um desafio aqui brincadeira não estamos na nossa casa vamos respeitar a casa aqui não aqui quem manda são eles esse casal maravilhoso é verdade gente esses são o Matheus Borges e a Larissa Cacheta apresentadores do Conexão o podcast do Unipan a gente vai pra um rápido intervalo e na sequência continuamos com o nosso bate-bapo não saia daí todo dia toda hora onde você estiver bateu aquela vontade de tomar um super café hum peça logo café cristal o café arábica torrado e moído tradição em Patos de Minas e toda a região desde 1945 nossa loja fica na rua Conexão de Túlio 50 centro de Patos de Minas WhatsApp 34998801600 o sabor você já conhece café cristal ou melhor café do Brasil o EAD Unipan agora é Unipan Digital com ele você tem acesso a uma educação que transforma conectada flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo são mais de 20 cursos para você escolher com apoio total no Polo de Patos de Minas matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br Unipan Digital com você a todo momento e em qualquer lugar vai navegando conectando o Aitelecom é mais velocidade tem a estabilidade é demais vem pra Uai Telecom você também só com a Uai Telecom você tem super vantagens de ter internet com mais qualidade estabilidade e outra velocidade além da Uai TV telefonia fixa e limitada contrate agora mesmo a Uai Telecom através do telefone 34 38 18 8100 Uai Telecom a nossa melhor conexão é você você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar por isso é fundamental cuidar bem dele na cardiologia do HNSF contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração através de um atendimento que é referência contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro no HNSF temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração entre em contato no 34 38 20 10 90 HNSF apaixonados pela vida Jornal da Manhã Patos estamos de volta com os nossos convidados especiais Larissa Cacheta e Matheus Borges para continuar esse bate-papo aqui super gostoso com esses dois que são realmente muito divertidos e vamos falar sobre redes sociais vocês dois são um sucesso aí nas redes sociais e conta aí para a gente para quem quer se tornar um influencer como que se obtém uma boa repercussão nas redes sociais Larissa é fera nisso eu aprendo todo dia com a Larissa Larissa tem umas técnicas ali de horário não sei se você que está em casa não sei se você que está nos ouvindo aí no trânsito também já viu a Larissa fazendo umas dancinhas ou precisa ela usam os efeitos umas transições como é e aí Larissa responde já viu os cafés da manhã da Larissa menino você viu aqui raramente raramente eu tenho oportunidade de tomar café em casa mas quando eu não treino cedo aí eu capricho no café mas gente é o seguinte assim na verdade eu tento ser o mais espontâneo possível eu cuido de redes sociais de algumas empresas então às vezes eu fico um pouco assim nossa não quero postar hoje ou estou um pouco cansado mas depois que a gente entrou toda na onda do podcast e tudo mais eu vi que o pessoal gosta muito de saber sobre bastidores o pessoal se interessa quando a gente posta coisas sobre a nossa vida compartilha alguma coisa que é simples mas o pessoal quer saber então assim eu acho que quanto mais você foi espontâneo e natural mais a galera se conecta com você e a gente tenta fazer isso inclusive no podcast mostrando o que está por trás vocês viram isso aqui bonitinho mas olha o rolê que foi para gravar isso aqui entendeu com a dancinha até com o nosso teaser da abertura da temporada que a gente fez no avião e o Matheus não conseguia nem entrar no avião entendeu muito legal então a gente gosta de mostrar isso por trás porque vocês veem a gente aqui tudo bonitinho mas vocês não sabem o rolê que foi para a gente está aqui agora realmente é isso é isso que a gente gosta de mostrar no bloco passado o Matheus falou assim a Larissa é muito simpática e é mesmo Larissa agora eu quero falar de uma pessoa aqui que é o seu pai eu conheci o seu pai seu pai é um cara muito muito bacana inclusive tem uma história ali como jogador de futebol seu irmão também conheci seu irmão então assim é um traço de família como é para você ser filha de alguém que teve uma história inclusive num dos maiores clubes de Minas Gerais nossa agora eu fiquei emocionada mais ainda eu sou fã do papai eu falo do papai em todo podcast inclusive vou falar o nome dele né pode gério pai te amo Rogério Caixeta Rogério Alves Caixeta meu irmão Alain também e eu vou falar da mamãe também que senão ela fica com ciúmes mamãe Erika beijo pra todos então o papai ele é uma figura extremamente simpática e a mamãe fala assim não você puxou seu pai porque as vezes eu saio na rua e saio cumprimentando o povo ele fala e ele é mesmo foca foca e aí eu peguei muito isso dele e isso me ajudou muito inclusive na época eu tinha que pedir voto como candidata porque o papai já conhecia o pessoal ele falava não você é minha filha e tal e eu aprendi a cumprimentar todo mundo e é maravilhoso porque o papai ele tem um coração muito bom e ele assim até já falei sobre isso no podcast ele é aquela pessoa que ensina se você está com alguma dificuldade faz uma prece pela pessoa se essa pessoa te causa algum problema você está sentindo necessidade vamos fazer uma prece uma pessoa muito religiosa e se interessa realmente pelas pessoas ele vai chegar assim pra você na rua e vai perguntar mesmo da sua família ele quer saber sobre sua família quer saber sobre o que você está se sentindo então assim é maravilhoso ser filha dele ele me inspira muito ele é muito calmo tem muita paciência com a minha loucura e ele assim e bom de bola viu bom de bola zagueiraço gente jogou no galo inclusive os atleticanos do coração é porque aqui só tem atleticano aqui nesse estúdio Deus me livre é isso aí e o infiltrado não devia não devia é o Gustavo gente vamos chamar ele agora Gustavo pode fazer sua pergunta aí pra nós vai fazer mesmo? é a gente tem que entender também Larissa e Matheus que as redes sociais ao mesmo tempo que ela pode te levar pro auge ela também pode simbolizar a sua derrocada e o seu fim então a gente tem que saber muito bem filtrar o uso conforme a passagem do tempo a Larissa foi minha professora justamente nessa temática ela vai saber responder isso de uma forma mais assertiva sim Gustavo realmente as redes sociais inclusive a gente tem um cuidado muito grande até nas redes do Unipam com relação a isso a gente tem que saber muito bem as temáticas que a gente vai abordar o posicionamento eu que represento muito o Unipam o Matheus também agora nessa jornada não só o Unipam como todas as empresas que você trabalha a gente também carrega o nome dessas empresas então até na hora da gente se posicionar algumas questões polêmicas a gente até talvez tem que evitar de dar uma opinião pensando nisso e a gente vê vários ataques as pessoas sendo canceladas às vezes por algumas declarações que hoje em dia a sociedade não aceita mais e assim eu acho que é um tema é muito tênue essa questão porque ao mesmo tempo eu tento não ser aquela pessoa também que vai atacar porque a gente vê muito ódio nas redes sociais então às vezes a pessoa fala algo que se tirado do contexto pode se tornar horrível então assim eu acho que a gente tem que ter muito cuidado tanto como produtor de conteúdo pensar muito bem se aquilo não vai atingir a dignidade de alguém vai atingir a pessoa vai se sentir machucada com aquilo e não só uma pessoa como um grupo de pessoas mas também a gente como a pessoa que está recebendo o conteúdo como que a gente está lidando com isso será que é mesmo necessário a gente fazer um xingamento a gente se posicionar de maneira assim a destilar aquele ódio para aquela pessoa quanto que aquilo vai afetar aquela pessoa então eu particularmente tento fazer tento não faço isso mesmo tenho esse cuidado com as redes sociais e até em sala de aula eu falava muito isso com os meus alunos principalmente se eles estivessem cuidando de redes sociais de empresa para gestão de crise e tudo mais a gente sempre tentar evitar e se houver a crise a gente se posicionar pedir desculpas fazer ações que vão mudar aquilo de alguma forma se por exemplo o tema é preconceito então vamos promover congressos, seminários alguma coisa para instruir aqueles funcionários que fizeram determinado talvez passaram por alguma situação assim então só dando um exemplo aqui prático mas assim nesse sentido a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente fica muito exposto é uma exposição muito legal porque a gente troca muita energia muito carinho com seguidores mas a gente tem que ter aquele cuidado né Matheus tudo tem um lado positivo também um lado negativo realmente as redes sociais são um terreno às vezes perigoso e conta para a gente agora quais que são as referências referências de vocês quando o assunto é comunicação nossa vamos ficar aqui amanhã toda falando de referências as minhas locais não é porque eu trabalho ao lado da Larissa não mas a Larissa é uma referência para mim a Ludmilla Bahia também é uma grande referência o Odair Cardoso o Gui Boaventura é inegável falar de comunicação e não falar de Silvio Santos também que é o rei da televisão rei da comunicação Gugu Liberato Celso Portioli e por aí vai Matheus é a cara de Silvio Santos assim programa de auditório e tem um do nada um dança gatinho entendeu o Matheus tem essa cara ele tem essa pegada é o Rodrigo Faro da capital do milho mas aí Matheus tem muita terra ainda mas no Conexão falar que não tem recurso para né nós que tem a gente está falando do nosso pessoalmente em relação a eles entendeu nós como pessoas sem a empresa mas eu gosto muito da pegada também da Mari Palma nessa questão do infotenimento que eu acho que é muito isso que a gente quer passar né a gente está ali brincando e tudo mais a gente brinca muito a gente faz umas perguntas às vezes né pessoais claro que a gente vê a gente sente né a vibe se a pessoa está à vontade se ela não quiser responder tudo bem mas a gente quer também informar e assim a história das pessoas que a gente se conecta lá elas são inspiradoras então assim a gente de repente a gente está pensando a gente vai falar sobre música com essa pessoa quando a gente está falando sobre saúde mental sobre depressão a pessoa dá um testemunho né conta uma experiência que inspira então a gente acaba informando também eu acho que isso é muito nosso papel de informar de um jeito bem descontraído e eu me inspiro nela nessa questão ela é demais é muito bacana vocês dois também são ótimas inspirações né para quem quer entrar aí nesse meio e daqui a pouco nós continuamos esse bate-papo super legal não saia daí nesse mês nós da Prodoeste através do banco Mercedes-Benz preparamos ofertas imperdíveis para nossos clientes compre seu caminhão de qualquer modelo com taxa promocional a partir de 1,23% o mês e ainda na compra de qualquer modelo da linha Aquitros você garante trocas de óleos filtros e regulagem de válvulas grátis por um ano ou seja tudo que contempla o contrato de manutenção modalidade preventiva Best Basic as linhas Acelo e Atego também estão com condições diferenciadas para você sair rodando no seu bruto zero quilômetro venha nos fazer uma visita e consulte as condições válidas nesta promoção Prodoeste sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região há 40 anos e sempre ao seu lado o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor faça seus exames com segurança e qualidade procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso é fundamental cuidar bem dele Na cardiologia do HNSF contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração através de um atendimento que é referência contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro no HNSF temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração entre em contato no 34-3820-1090 HNSF apaixonados pela vida A melhor escolha para a sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco No Cicobi Credicopa é assim você tem oportunidades de investimentos rentáveis as menores taxas do mercado rapidez e tecnologia em suas transações no campo ou na cidade produtor rural pessoa física ou jurídica seja qual for o seu ramo aqui no Cicobi Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras Cicobi Credicopa mais que um banco a nossa cooperativa de crédito O EAD Unipan agora é Unipan Digital com ele você tem acesso a uma educação que transforma conectada flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo são mais de 20 cursos para você escolher com apoio total no Polo de Patos de Minas matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br Unipan Digital com você a todo momento e em qualquer lugar Jornal da Manhã Patos Estamos de volta com a entrevista da semana recebendo dois jornalistas o Matheus Borges e a Larissa Cacheta que estão aqui para falar do Conexão que é o podcast do Unipan para falar de internet para falar de comunicação e muito mais eu quero saber o seguinte vocês acreditam que o podcast é hoje a evolução do rádio talvez seria o rádio do século 21 boa pergunta é eu acho que sim principalmente porque as pessoas elas adoram ver as imagens do que está rolando então assim eu acho que o podcast ele traz aquela pegada de se conectar com a pessoa uma coisa bem descontraída leve e caiu nas graças do povo e por isso que a gente quis fazer o podcast a gente até fez uma pesquisa com os alunos para ver se eles consumiriam esse tipo de produto e acho assim a rádio tem o seu lugar demais porque entrar no carro a gente está escutando rádio e tudo mais mas essa confluência que a gente vê que também por exemplo aqui o pessoal está nos ouvindo tem gente que está nos vendo nos assistindo e eu acho que é isso a gente tem que estar antenado essas mudanças essas evoluções e eu acho que sim e eu amo gente eu sou super consumidora de podcast eu adoro ouvindo assistindo o podcast e há quem diga a televisão vai acabar o rádio vai acabar por causa da internet não não a tendência é se misturar essa junção é uma confluência ali e eu adoro isso ver essa evolução uma coisa que existia ficou melhor ainda é isso e quais são os podcasts que vocês mais gostam além do conexão claro quais que vocês indicam aí eu amo vida de jornalista gente não sei se vocês gente eu sou apaixonada e assim maratono todas as vezes que eu tenho oportunidade eu estou sei lá lavando vasilha ouvindo vida de jornalista conta os bastidores de grandes reportagens com jornalistas que atuam muito legal e fatos antigos fatos atuais não é maravilhoso por favor você que está em casa aí você está no trânsito não sei que está nos ouvindo nos assistindo corre lá eu estou aqui fazendo o maior merchan mas é porque eu sou fã vocês vão adorar porque é muito bastidor e vida de jornalista a gente gosta de saber porque tem muita gente que leva só do lado do status mas gente tem perrengue perrengue dos grandes e é muito legal a gente saber de bastidores eu adoro é agora vocês me pegaram que eu não decoro o nome de nada é mesmo até o nome dele eu esqueço eu esqueço meu nome mas por exemplo tem um podcast hoje apresentado pelo Lucas Guimarães da esposa do Cuciello então tipo assim existem infinidades eu gosto de consumir conteúdos de alegria de diversão então sempre busco consumir um pouquinho de cada um às vezes começa um já pulo pro outro justamente pra buscar essas inspirações dessas pessoas dos apresentadores eu desculpa Flávio eu gosto muito do flow também muito legal é porque tem essa pegada de deixar fluir e é muito isso que a gente tenta fazer não vamos combinar nada e vamos deixar fluir o Inteligência Limitada por exemplo adoro é muito bom já que a gente está fazendo merchan eu convido você a acessar a Panflix e ver os podcasts que nós temos na Jovem Pan lá temos Mulheres Positivas da Pan que é muito bacana temos todos os programas o Pânico também em formato podcast que você pode assistir e ouvir que é legal demais demais mesmo tem o Toro de Ouro enfim um monte de podcasts só você acessar a Panflix que você vai ter acesso a todos esses podcasts exclusivos da Jovem Pan que é multimídia também quando a gente fala de comunicação a gente sempre está falando de dois pontos vocês acreditam que hoje a gente tem mais dificuldade para fazer as pessoas ouvirem porque eu vejo que os podcasts fazem muito sucesso é o recorte é aquele 30 segundos 1 minuto e meio 2 a gente perdeu a capacidade de ouvir o outro olha acho que perder não mas as pessoas estão a cada dia mais buscando agilidade e consumir aquele trecho que as interessa por exemplo ah eu vou ver tal assunto não esse assunto comecei aqui eu não quero ver então acho que a chegada da internet televisão está na internet também aquela proximidade de você poder pular acelerar o que você está vendo acho que os comunicadores não perderam essa capacidade mas as pessoas estão cada vez mais querendo coisas mais ágeis mais rápidas para elas consumirem aquilo que realmente interessa o que elas querem ver não sem dúvidas eu até estava conversando com a Juliana que é coordenadora de marketing ela falando olha Larissa 6 segundos você prende a pessoa nos primeiros 6 porque senão você perdeu e resume isso aí para 15 então assim antes uma entrevista que eu faria sei lá 8 minutos hoje em dia eu tenho que fazer 1 minuto e talvez chamar a pessoa para uma outra plataforma que se ela tiver interesse mesmo ela vai para lá porque são muitos conteúdos existia sei lá um podcast ou outro olha o tanto de podcast que tem hoje a pessoa quer ouvir um pouquinho de cada e aí como é que ela faz para pegar um pouquinho de cada e ainda acompanhar as fofocas e ainda acompanhar o grupo da família e ainda sabe e ainda viver ter vida social não consegue então ela já vai assistir ali em 2x pegar a parte que ela interessa então assim é um desafio para os comunicadores porque a gente tem que mostrar que aquele assunto que é super importante que ele é de interesse da pessoa fazer aquilo de modo objetivo mas no podcast a gente chama muita atenção nos cortes e na hora do episódio a gente deixa a gente fica à vontade até que a gente não tem tempo limitado é só quando a gente vê assim realmente agora já passaram duas horas acho que a gente precisa até ir no banheiro já deu eu acho que então quando a gente vê que deu aquela esfriada e tal ou que já são 9 horas da noite que a gente precisa ir embora acontece e tem muita gente que o papo é bom e flui agora assim sem dúvidas os cortes chamam muito mais atenção tanto é que todo o rolê do seu nome foi porque a pessoa só viu o corte por causa de um corte mas é isso a gente quer chamar a atenção também vamos trazer o Gustavo de verdade para essa conversa ô Gustavo Galvão eu acho que agora já chegou o momento de você expor o Matheus e a Larissa já está na hora da gente bem direcionada eu vou fazer a revelação sim vocês sabiam que o apelido do Matheus é sanfoneiro e da Larissa além de rainha nacional do milho também é a rainha das EPS mas eu quero deixar uma pergunta aqui bem específica quais nomes em Patos de Minas e no Brasil especificamente no rádio inspiram vocês a dar segmento aí no podcast Gustavo eu vou contar o seu passado revela eu vou contar sua época de estagiário na MTV o apelido de sanfoneiro veio justamente por causa que eu usava algumas roupas coloridas de xadrez e o Gui Boaventura se esbou que seria sanfoneiro e ficou e realmente pegou durante um tempo e agora Gustavo uma pessoa que me inspira muito ela infelizmente já não está mais aqui com a gente mas eu adorava o acompanhar e não é porque nós estamos aqui na casa dele é o Edilson Guimarães sem dúvida alguma o Edilson ele faz muita falta e faz assim ele é uma referência muito grande para todas as pessoas que querem seguir na comunicação o legado que ele deixou para todos nós é muito grande e se a gente conseguir ser pelo menos um por cento do que o Edilson foi aqui a gente vai estar muito feliz com certeza com certeza a gente fica até emocionado porque a gente acompanhava o trabalho desde sempre dele e realmente é uma inspiração e eu fico assim feliz da gente ter oportunidade de ter convivido com tanto profissionalismo a gente a vozinha fica até aqui ouvindo na minha cabeça é maravilhoso sim e eu gosto assim também muito da pegada daquela coisa descontraída eu gosto muito de ouvir o Fabinho ele é muito divertido e ele curte um pouco de rock também que é a minha praia sabe eu adoro o Daisy também acho eles super engraçados inclusive e gosto muito de ouvi-lo sabe são pessoas que me inspiram também nesse sentido eles fazem um monte de brincadeira também eu adoro também o Toninho Cury também e figura é sensacional e também o Flávio o Flávio ele com aquela pimenta dele que dá todo um sabor até o Flávio também é uma grande referência eu lembro do Flávio eu era candidata ainda e aí eu ia nas rádios e encontrava encontrei com você na Fenamil vários locais você me entrevistou e ele assim super simpático e tal mas é muito pontual fazer aquelas perguntas que são diferentes não é aquela pergunta tradicional que sei lá e aí como é que você está se sentindo e tal ele sabe é sim ele estudou ele tem repertório tem conteúdo adoro fã e a Pri também arrasando que eu adorei a Pri aqui eu sou fã da Pri vocês sabem eu super sigo Pri nas redes sociais quando eu fiquei sabendo que ela ia vir pra cá eu fiquei super feliz até mandei mensagem inclusive eu estou achando lindo vocês estarem aqui nessa parceria estou super acompanhando que bacana aí eu fico lisonjeada e não é falsidade a Larissa é minha inspiração eu até comecei a fazer crossfit por causa dela gente me inspira em tudo a fazer marmita a virar agora apresentadora também Larissa sua fã estamos juntos e conta aqui pra gente um pouquinho né porque a rotina de vocês é super corrida quem acompanha aí nas redes sociais vê que é uma loucura gente eles acordam tipo 5 da manhã e vão até sabe-se lá Deus que horas conta aí pra gente como que vocês conciliam tudo o que vocês fazem as olheiras não deixam mentir sim ainda bem que existe maquiagem hoje eu estava eu estava maquiando no carro terminando de maquiar no Nipan então assim pro Maurílio graças a Deus existe maquiagem pra tapar essas olheiras de panda é isso mas assim é bem cansativo e exaustivo a correria mas eu amo eu não gosto de ficar parada claro descobri que é preciso descansar que a gente tem que priorizar e tal mas eu gosto de ter muitas atividades e é isso eu escolhi que eu quero cuidar da minha saúde então acordo cedo pra conseguir treinar pra me cuidar priorizo uma alimentação saudável isso dá trabalho de cuidar mas faço isso e aí a gente tem que encaixar os nossos horários loucos de trabalho no meio eu falo loucos porque a vida de jornalista é assim a gente não sabe quando vai acontecer uma coisa indesperada de última hora e a gente tem que estar pronto por isso que eu estou sempre com minha maquiagem com os meus acessórios com o cabelinho mais ou menos arrumado porque não se sabe o que vai rolar né Matheus Matheus também com pauzinho né Matheus sim uma base ali pra disfarçar e é engraçado a gente sempre anda com uma roupa reserva na minha mochila por exemplo tem uma blusa social ali de repente aconteceu alguma coisa o Gustavo falou pra mim que meu carro tava parecendo um guarda-roupa é isso e diga-se de passagem o Flávio ele é o comunicador hoje de patos mais bem vestido não tem um lugar que o Flávio não vá que ele não tá bem vestido mas a nossa rotina é assim começa 5, 5 e meia da manhã já começa a acordar pra ir pro trabalho e se desdobrar durante o dia mas eu acho que a rotina não só a nossa de todo mundo nos últimos tempos ela tem se acelerado muito no ano passado a minha mente falou não, peraí descansa um pouco porque senão você vai pifar mesmo então eu acho que no meio dessa correria toda que a gente vive nós precisamos cuidar da nossa saúde mental quando o corpo cobrar fala para um pouquinho é essencial eu acho muito importante você falar isso Matheus porque depois que eu comecei a fazer isso eu consegui inclusive ser mais produtiva em menos tempo eu falei não eu vou tirar um momento pra minha saúde mental pra minha atividade física pra me comer bem sinto mais energias pra fazer mais coisas sabe e você falando do Flávio ser bem vestido ele já era bem vestido já né já estava no Zoom mas depois da Pri na consultoria entendeu e ele encontrou como é que é a paleta lá fez a consultoria de imagem coloração ai acabou ele descobriu que ilumina o rosto dele inclusive a Pri fez isso comigo também toda loja que eu vou eu falo assim isso aqui não está na minha paleta de cores a pessoa nossa você tem eu tenho aprende o peso é isso eu quero hein vamos fazer uma rápida pausa na nossa conversa aqui com a Larissa Cacheta e o Matheus Borges daqui a pouco a gente volta com mais aqui na Pan não saia daí não que a conversa está demais o EAD Unipan agora é Unipan Digital com ele você tem acesso a uma educação que transforma conectada flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo são mais de 20 cursos para você escolher com apoio total no Polo de Patos de Minas matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br Unipan Digital com você a todo momento e em qualquer lugar tem um plano pra viver com mais tranquilidade levar a vida leve sempre com facilidade existe um plano pra você e sua família sua empresa e funcionário com saúde e alegria é o plano UUU Unimed é o plano UUU Unimed é o plano UUU Unimed UUU Unimed Patos de Minas cuidar de você esse é o plano quer um modelo de promoção melhor do que essa aqui você vai encontrar na de Trasa Mitsubishi a sua L200 Triton tem bônus de 20 mil reais ou taxa zero e quer saber o melhor o modelo da picafe a gente deixa você escolher 20 mil reais de desconto ou taxa zero você só encontra na de Trasa Mitsubishi 34 38 18 7070 consulte condições no trânsito escolha a vida tem amor e tem sabor mais vida a sua vida é receita de família é copado sua escolha preferida não tem quem não aceite um tiquinho de doce de leite a galera toda curte bebida láctea e iogurte tem amor e tem sabor mais vida a sua vida é receita de família é copado sua escolha preferida há 40 anos e sempre ao seu lado o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor faça seus exames com segurança e qualidade procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você Jornal da Manhã Patos estamos de volta com mais um bate-papo com a Larissa e o Matheus esses dois que são divertidíssimos e estão aqui lanchendo a gente de bons assuntos né e vamos continuar a nossa conversa vamos falar sobre o podcast lá do Unipam vocês achavam que teria um alcance tão grande que seria esse sucesso que está sendo o Conexão nossa é não sei assim quando a gente a gente pensou com muito carinho em cada detalhe né Matheus foram meses inclusive para a gente pensar no cenário nas cores é e a gente no início pensando assim como que a gente vai fazer para ficar diferente para ficar legal a gente se encontrou conversou muito a respeito e eu acho que a gente foi descobrindo no caminho fazendo é vamos começar e vamos ah vamos assim não assim eu acho que não ficou tão bom tive outra ideia e aí a gente foi surpreendendo realmente é quando a gente posta nas redes sociais a gente tem uma repercussão bacana o pessoal reconhece a gente né Matheus por esse trabalho já fica ah menina do podcast o menino do podcast e tudo mais e o que assim eu acho que é mais interessante pelo menos para mim é o pessoal entrar em contato falando assim nossa achei muito bacana o trabalho queria muito participar para poder falar sobre tal assunto e aí a gente está com uma lista a gente chama de lista lista de milhões é verdade se você está na nossa lista de milhões mas você é uma pessoa legal e a gente deixa ali na lista de milhões porque a gente vai encaixando dependendo da data porque as vezes a gente já tem alguns programados né mas eu acho que isso é o mais legal assim da pessoa falar assim eu gostaria de participar porque seria interessante para o meu trabalho isso para mim já vale tudo é e apenas uma curiosidade para a gente citar de exemplo aqui o nosso programa piloto foi realmente o que foi para o ar a gente não fez um piloto para ajustar não gravamos o piloto e o piloto foi foi direto foi o primeiro isso é bem rádio bem assim piloto do rádio hoje em dia é isso aí vai lá e faz eu quero acrescentar nessa conversa sobre o podcast porque tem uma pessoa que faz parte desse projeto que ela ainda não foi mencionada aqui que é a Poliana eu sei que ela é mais reservada gosta mais ali dos bastidores mas só porque é uma peça fundamental nesse projeto e hoje eu vou puxar a orelha de vocês vocês não terem trazido ela aqui na rádio ó não foi porque a gente não quis é porque ela falou assim ela deixou a gente aqui e falou preciso editar porque senão amanhã não tem conexão e aí ela está lá vai ficar internada no Unipom hoje é ela está naquela correria lá para editar os programas mas é aquilo que a gente sempre fala sabe Priscila Flávio a gente sempre diz o seguinte eu e Larissa nós estamos na frente das câmeras mas por trás das câmeras existe um time um batalhão de profissionais e o podcast só alcançou está alcançando os resultados hoje porque existem inúmeros profissionais que trabalham para que tudo isso seja possível e Larissa nós trabalhamos também nos empenhamos mas existem vários outros profissionais por trás das câmeras que faz tudo se tornar ainda mais profissional divertido e alcançar esses números que a gente tem alcançado isso é inclusive um beijo Poli ela é maravilhosa ela puxa nossa orelha mas cuida da gente cuida da nossa imagem fala assim assim não está bom assim está bom continua assim dá ideias e faz uma edição sensacional é e ela debocha da gente faz uma brincadeira não é maravilhoso trabalhar com eles inclusive Poliana estou olhando para a câmera certa aqui na minha ventana não tem nada de errado estou olhando para a câmera certa espero que seja orgulhosa se ela achar alguma coisa ruim ela ainda vai mandar mensagem eu acho que aquilo não foi legal o que você falou beijo Poli a gente ama aí é muito importante ressaltar que existe muito trabalho mesmo envolvido para produzir algo tão grande porque a gente vê lá às vezes só o corte e acha que é só sentar lá e conversar e não existe todo um rolê para poder produzir aquilo e vamos chamar o Gustavo Galvão para fazer mais uma pergunta para vocês Larissa e Matheus vocês dois sentem saudade ao mesmo tempo de lecionarem para os alunos ter todo esse contato com a sala com a sala de aula ou melhor ficar no podcast mesmo só no podcast ah eu morro de saudade era muito bom inclusive eu espero que você saudades dos seus Gustavos três Gustavos eu gostava de ser meu aluno eu assim realmente me divertia muito na sala de aula principalmente porque tinha muita prática então a gente brincava muito levava os meninos para a rua vamos fazer reportagem e esse ano inclusive eu tive que negar os convites de participar como professora do Unipam porque estava muito atarefado porque além do podcast eu faço a cobertura de todos os eventos do Unipam que gente são muitos eventos a gente está em todas as festas da região por exemplo semana acadêmica é semana acadêmica de 30 cursos eu vou lá um por um então assim a gente faz essa cobertura e eu atuo na assessoria de comunicação na comunicação e marketing e ainda atendo outras empresas então eu tive que escolher porque senão era isso e às vezes os podcasts e os eventos são no horário de aula tanto é que por várias vezes o Matheus me cobria olha eu tenho aula e tenho matéria Matheus vai lá fazer a matéria para mim porque eu tenho que dar aula e eu estava achando complicado conciliar mas sou apaixonada pela parte da sala de aula de poder passar alguma coisa do que eu sei e troco muito com os alunos alunos que eu tenho muito carinho se tornaram amigos que são colegas de profissão hoje então assim eu sou apaixonada eu tive experiência em sala de aula breve período em projeto social na escola caique inclusive não como professor oficialmente como você mas assim estar na sala de aula estar convivendo trocando aprendizagem acho que o professor aprende muito também que está na frente com os seus alunos ali eu sinto saudade dos meus menininhos lá do caique de brincar com eles eu era professor bravo eu também era muito exigente sim eu era aquele professor bravo mas a comunicação é a minha grande paixão mas em breve espero também estar na sala de aula é a gente organizar nossos horários quem sabe não é isso vou acabar com a vida deles também eu falo assim gente não está bom tem que ficar melhor vamos fazer diferente aí você colocava muita PS neles muita PS por isso a rainha da PS mentira eu fazia só o que tinha que fazer não fazia mais é porque eu criava eu sou criativa fazia umas PS diferentes é isso é isso gente beijo alunos mas vocês dois realmente tem muito o que ensinar o que agregar na vida desses estudantes e agora vocês falaram aí da lista de milhões das pessoas que querem participar do podcast mas conta aqui pra gente quem que vocês sonham em entrevistar e ainda não entrevistaram nossa Deus peraí todo mundo tanta gente que a gente quer algumas pessoas a gente já realizou por exemplo o Caíto Caíto foi muito legal a entrevista com ele muito legal ele veio né a Patos no Comini e a gente teve a oportunidade de gravar o Fulman também né quando ele veio foi assim a gente pensou será que vai dar certo porque tem tempo né o podcast é uma coisa mais longa mas a gente conseguiu fazer ali uns 30 40 minutos com eles e a gente tem vontade na verdade a gente fica assim no nosso radar quem que é a galera que tá vindo pra Patos ou que vai vir principalmente se tiver alguma ligação com o Unipam né que aí a gente consegue um contato mas a gente tá aqui aguardando várias pessoas inclusive políticos né por exemplo o Falcão que a gente tá tentando conseguir uma agenda com ele que a nossa agenda às vezes não dá dele também não dá então a gente vai conciliando aí e a gente fica de olho e na lista de milhões a gente assim tem muitas pessoas que são né que talvez tem uma grande repercussão na mídia que são famosas mas a gente gosta muito e a gente vê que tem muito resultado quando a gente tem a conexão com pessoas que são aqui da região que são conhecidas na região e às vezes estão em ascensão aquela pessoa que tá começando a repercussão é muito grande tanto de visualizações quanto do carinho do pessoal né a gente vê que por exemplo os últimos episódios né que a gente gravou o Rominho a Giovanna deu muita repercussão são pessoas que a gente fala assim são super famosas não mas são super talentosas tem uma história bacana e o pessoal super compra a ideia inclusive a gente tá pensando até em focar mas nesse estilo de conexão ai que legal e daqui a pouco nós continuamos esse bate-papo aqui não saia daí quer um modelo de promoção melhor do que essa aqui você vai encontrar na de traza Mitsubishi a sua L200 Triton tem bônus de 20 mil reais ou taxa zero e quer saber o melhor o modelo da picape a gente deixa você escolher 20 mil reais de desconto ou taxa zero você só encontra na de traza Mitsubishi 34 38 18 70 70 consulte condições no trânsito escolha a vida tem amor e tem sabor mais vida sua vida é receita de família é copado sua escolha preferida é qualidade o melhor leite vem chegando e aproveite só delícia se aconchega pra saborear essa manteiga tem amor e tem sabor mais vida sua vida é receita de família é copado sua escolha preferida neste mês nós da Prodoeste através do banco Mercedes-Benz preparamos ofertas imperdíveis para nossos clientes compre seu caminhão de qualquer modelo com taxa promocional a partir de 1,23% o mês e ainda na compra de qualquer modelo da linha Aquitros você garante trocas de óleos filtros e regulagem de válvulas grátis por um ano ou seja tudo que contempla o contrato de manutenção modalidade preventiva Best Basic as linhas Acelo e Atego também estão com condições diferenciadas pra você sair rodando no seu bruto zero quilômetro venha nos fazer uma visita e consulte as condições válidas nesta promoção Prodoeste sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região todo dia toda hora onde você estiver bateu aquela vontade de tomar um super café peça logo Café Cristal o café arábica torrado e moído tradição em Patos de Minas e toda a região desde 1945 nossa loja fica na rua Cônigo de Túlio 50 centro de Patos de Minas WhatsApp 34 998 80 16 00 o sabor você já conhece Café Cristal ou melhor café do Brasil tem um plano pra viver com mais tranquilidade levar a vida leve sempre com facilidade existe um plano pra você e sua família sua empresa e funcionário com saúde e alegria é o plano o Unimed é o plano o Unimed Unimed Patos de Minas cuidar de você esse é o plano Jornal da Manhã Patos estamos de volta na entrevista da semana do Jornal da Manhã Patos hora de mais perguntas com o Matheus Borges e a Larissa Cacheta falando conosco a respeito do podcast do Unipam falando a respeito de internet comunicação e muito mais a gente quer dar uma aprofundada nessa história da comunicação nas redes sociais porque hoje existe uma polêmica que ela é enorme afinal de contas qual é a maior e a melhor rede é o Instagram ou é o TikTok? nossa agora você me apertou acho que é é bem difícil essa o TikTok tem crescido muito muito rápido e gente eu não tenho talento pra dancinhos eu acho que vocês já puderam notar eu ainda até tento né Matheus mas o TikTok é só a dancinha? não é só a dancinha a gente inclusive eu tenho TikTok eu só posto os cortes do podcast e tem super visualização é tipo assim assim pra eu que posto bem pouco bem pouco tipo dá 20 mil visualizações um corte de podcast eu acho bacana e tem muito corte de podcast inclusive até pensamos aí por um projeto futuro pegar fazer um TikTok do Unipam também porque é super a praia né é mas eu acho que é TikTok ascensão dá pra ter conhecimento e informação sim né no espaço curto como a gente faz no Reels por exemplo e a gente passar pro TikTok sim e o Instagram eu acho que você tem que ter as duas sim sim porque é claro que pelo menos o Instagram que é o básico entendeu tem o Instagram não tem nenhum tem pelo menos o Instagram mas já pega por favor já faz sua conta no TikTok já vai trabalhando ali eu inclusive tenho que focar mais no meu mas é porque como eu tomo conta de redes sociais de várias empresas eu dou prioridade pras empresas aí o meu é o que dá inclusive agora comecei até a gravar stories assim vou gravar aleatório tô aqui tô gravando um stories sem muita produção é cheguei lá a Marisa conversando sozinha falei gente com quem essa moça tá falando mas eu acredito que o TikTok o alcance dele a entrega dele hoje é superior a entrega do Instagram o Instagram tem focado muito naqueles patrocinados naquele direcionamento de entrega de conteúdo até mesmo por financeiro pra rede ter um investimento daquela conta ali mas eu acredito hoje que a entrega do TikTok é maior do que a do Instagram mas as duas redes sociais são essenciais pra promoção de alguém pra promoção de algum produto é verdade inclusive no TikTok é muito mais fácil viralizar né do que no Instagram lá às vezes você posta um vídeo despretensiosamente ele alcança assim um público gigantesco que a gente nunca imaginou né então talvez seja uma via aí pra quem quer emplacar nesse mundo das redes sociais e vocês falaram aqui muito do Unipam né além do podcast lá qual que é o papel do Unipam no incentivo ao trabalho de vocês de um modo geral assim todo sem Unipam a gente não tem conexão com o podcast eu acho que realmente quando o Unipam usa educação que transforma é realmente essa transformação por meio da educação eu por exemplo eu tive oportunidades no Unipam antes mesmo de me tornar aluno do Unipam então o Unipam ele te oferece inúmeras possibilidades e desde que você saiba agarrá-las e tornar isso prático é sensacional hoje trabalhar no podcast ao lado da Larissa estar no Unipam é uma grande realização justamente por causa que o Unipam proporciona essas possibilidades né Larissa eu sou muito suspeita pra falar né porque eu meio que cresci no Unipam de casa você tem 50 anos de carreira 50 anos eu fundei o Unipam não sei se vocês sabem mas eu estava lá o primeiro tijolo quando o Moacir abriu a primeira porteira você estava lá ali no bloco M sabe quando teve a pedra fundamental eu estava lá por isso que eu escrevi o livro é porque eu era testemunha ocular entendeu mas o que acontece gente eu entrei com 17 anos pra fazer o curso de direito e logo como eu era candidata a rainha já fui fazer campanha pro Unipam estava todo outdoor de repente estava nos ônibus e tal fazendo propaganda depois já fui contratada aí já comecei a apresentar o Conexão Unipam de lá então ó eu fiz a graduação de jornalismo de direito enquanto estava lá fiz minhas pós-graduações fiz o mestrado com todo o incentivo do Unipam também que ele tinha que me dispensar pra ir pra Uberlândia pra poder fazer o mestrado escrevi o livro sobre o Unipam então assim as oportunidades profissionais que eu tive ao longo do caminho foram também muito devido ao Unipam porque quando a gente trabalha no Unipam a gente carrega o nome do Unipam o Unipam tem um sinônimo de qualidade então acaba que isso é levado pra você você acaba virando talvez uma referência né no assunto então assim foi pra mim o Unipam é minha casa minha segunda casa sou apaixonada adoro saber mais sobre a história do Unipam adoro ver os alunos se transformando o quanto o Unipam muda sabe acompanhar algumas transformações eu sou completamente apaixonada e o Unipam me transformou assim nossa completamente eu sou outra pessoa é Larissa antes do Unipam Larissa depois do Unipam que legal eu quero voltar a falar um pouco mais a respeito da internet porque hoje a gente vive num momento que ele é muito complicado muito delicado você tem muita liberdade você tem muita coisa que você pode e não pode fazer na internet e há uma discussão em trâmite que é a regulamentação ali das redes sociais a colocação de algumas regras algo que se tornou necessário devido ao que a gente viu acontecer no país nos últimos anos vocês acreditam que a internet precisa mesmo desse tipo de regulamentação desse tipo de regra e até como jornalistas que são em que ponto isso vai bater numa censura ou não? Flávio censura jamais nós nós somos jornalistas a gente sempre preza pela liberdade pela liberdade de expressão nossa enquanto jornalista de todas as pessoas obviamente só que a gente não pode negar que a internet por vezes se torna terra de ninguém as pessoas acreditam que podem compartilhar podem destilar ódio visto o que aconteceu recentemente com a cantora Marília Mendonça aquele rapaz um jovem que compartilhou as fotos dela terrível aquilo então assim ao meu ver não sei se você concorda comigo são necessárias regras sim censura jamais jamais censura nunca mas concordo plenamente Matheus acho que a gente se posiciona da mesma forma nesse sentido eu acho que sim há que ter limites coisas que ferem a dignidade da pessoa humana que passou ali tem um limite do respeito com certeza e isso sim ele tem que ser averiguado a pessoa tem que ser penalizada por causa daquilo tem que ter uma forma de chegar até essa pessoa existem pessoas que sei lá hackers que acabam sabendo de informações e como que a gente acha essas pessoas sim precisa pensar numa forma disso acontecer mas censura não gente é claro que eu tenho muito medo quando a gente fala sobre isso de ser um pezinho né não já que a gente vai poder criar regras então vamos censurar isso e aquilo nós completamente contra qualquer tipo de censura acho que a gente tem que ter liberdade principalmente nós como comunicadores não tem como né eu sou super favorável ao seu posicionamento Matheus é verdade se no mundo real existem as regras né no mundo virtual também são necessárias algumas né pra manter a boa convivência e vamos chamar o Gustavo Galvão pra fazer mais uma pergunta pra vocês olha de todos os participantes do Conexão Podcast qual foi o que deu mais engajamento qual foi o que Deus deu aí mais visualizações mais biscoito que eu sei que o Matheus Borges adora essa palavra você gosta de biscoitar Matheus Gustavo Galvão olha que essa porta abri eu vou te pegar e vou me assa não não pode não pode Deus me livre te adoro quem não gosta de um biscoito né mas olha só a parte dos números eu deixo mais pra Larissa porque eu acho que eu acabo ficando paranoico ah deu tanta audiência deu isso eu podia ter rendido mais então essa parte eu deixo pra Larissa o Matheus protegeu a saúde mental dele não olhando isso mas como eu que fico lá postando que eu que posto lá os cortes e tal então eu fico eu olho né não tem como mas até agora quem deu mais visualizações foi o a Gilmar um beijo gente a Gilmar foi maravilhoso eu não sei se vocês tiveram oportunidade se vocês não tiveram corre lá pra assistir viu essa conexão porque ele é muito engraçado e muito humilde eu fiquei assim de patrocínio pertinho é muita gente vê o conteúdo dele não sabe que ele é nosso vizinho aqui de patrocínio e ele foi um amor celular de patrocínio só pra gravar com a gente furou o pneu na estrada furou o pneu passou um perrengue danado ele voltando à noite ficou no meio da estrada teve que trocar o pneu pela primeira vez na vida tudo pra gravar essa conexão com a gente então rolou muita história e deu muito engajamento o carinho né da população com o trabalho dele e ele tá assim só crescendo e ele me mata de rir eu adoro é mas claro também tiveram outras conexões agora por último também o Rominho fez muito sucesso né dessa temporada acho que dessa temporada foi o que mais teve visualizações a Giovana também Noronha tá recente é recente mas a primeira temporada que eu sei que foi assim o mais mais foi a Gilmar mesmo e a gente agradece muito por essa oportunidade de ter se conectado com ele você está sintonizado na Jovem Pampato 103,3 esta é a entrevista da semana recebendo Larissa Cacheta Matheus Borges daqui a pouco a gente volta pra o último bloco da nossa entrevista não saia daí Porteira Rural agora em novo endereço na Avenida Marabá 1100 logo após a antiga UPA um ambiente maior mais confortável estacionamento amplo com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava siga nosso Instagram arroba Porteira Rural para conferir as promoções descontos e novidades do mundo agropecuário Porteira Rural qualidade confiança e bom atendimento você encontra aqui vai navegando conectando Uai Telecom é mais velocidade tem a estabilidade é demais vem pra Uai Telecom você também só com a Uai Telecom você tem super vantagens de ter internet com mais qualidade estabilidade e ultra velocidade além da Uai TV telefonia fixa e limitada contrate agora mesmo a Uai Telecom através do telefone 34 38 18 8100 Uai Telecom a nossa melhor conexão é você você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? por isso é fundamental cuidar bem dele na cardiologia do HNSF contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração através de um atendimento que é referência contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro no HNSF temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração entre em contato no 34 38 20 10 90 HNSF apaixonados pela vida a melhor escolha para sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco no Cicobi Credicopa é assim você tem oportunidades de investimentos rentáveis as menores taxas do mercado rapidez e tecnologia em suas transações no campo ou na cidade produtor rural pessoa física ou jurídica seja qual for o seu ramo aqui no Cicobi Credicopa você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras Cicobi Credicopa mais que um banco a nossa cooperativa de crédito Jornal da Manhã Patos estamos de volta com a entrevista da semana esses convidados super especiais e vamos continuar o nosso assunto porque nós falamos muito aqui sobre as redes sociais essa conexão essa internet super rápida que a gente quer as coisas para ontem a gente custa assistir um vídeo de 6 segundos e vocês acham que isso ataca a nossa ansiedade assim vocês se sentem mais ansiosos nesse mundo louco aí das redes sociais nossa totalmente no último bloco quando a gente disse que eu protegi aprendi a proteger minha saúde mental não olhando números é justamente disso porque quando no início a gente fica muito preso a números e nós que trabalhamos com a comunicação a gente precisa de números a gente precisa de audiência a gente precisa de engajamento mas acho que sim a internet ela te mostra produtos ela te mostra possibilidades e se você não souber filtrar acaba se podendo desencadear não sou um especialista na área mas acredito que pode sim desencadear uma ansiedade uma busca exagerada por determinado assunto sim é talvez a pessoa ela se perde ali principalmente porque o tempo no mundo das redes sociais ele é diferente do mundo real a gente abre abre o aplicativo sei lá passou 15 minutos no aplicativo no mundo real uma hora e meia porque eu perdi uma hora e meia gastei uma hora e meia só subindo conteúdo então assim pode gerar sim ansiedade principalmente relacionada a números as pessoas às vezes fazem qualquer coisa para ter números mas é isso a gente tenta levar bem no equilíbrio né Matheus o Unipan tem essa relação tranquila com a gente também a gente fala vamos lá a gente vai dar nosso melhor estamos caminhando às vezes a gente erra mas a gente também acerta e é isso se a gente não fizer nesse caminho realmente a gente pode gerar um desequilíbrio pode afetar a nossa saúde a gente tenta ao máximo preservar isso né Matheus para a gente não se perder aí nesse caminho e agradecer o Unipan por confiar e deixar a gente fazer e deixar acontecer sem aquela cobrança olha aí número, número, número não deixa acontecer entender todo o processo e a liberdade criativa que a gente tem isso acho que é muito importante e não é em todo lugar na área da comunicação que a gente encontra isso a gente pode ser nós mesmos né nós podemos falar claro a gente tem filtro a gente tem bom senso mas às vezes o Matheus não, de um pouco do bom senso ele escorrega entendeu a gente tem que puxar aqui mas assim essa questão da liberdade você tá tranquilo não ficar fissurado em número e também ter controle até para usar as redes sociais e usar a internet você tem eu no meu telefone é limitado o uso passou desse tempo é claro que tem dia que a gente extrapola por causa do trabalho mas você tem que ter também um tempo para viver a vida real porque senão você só se perde no mundo virtual mas se você se perder nas nossas conexões vai ser legal não tem problema não repita se você se perder nas nossas conexões não podia perder a oportunidade vai ser legal vamos colocar o Gustavo na conversa mais uma vez Gustavo, sua pergunta eu acho que a partir do momento que as pessoas ignorarem os números e dar mais atenção dar mais valor naquilo que está sendo produzido colocar o sentimento para aflorar durante a produção esquecer esse negócio de número eu acredito que todos nós em alguma área da nossa vida nós vamos ser mais felizes e a nossa saúde mental ela vai ser um pouco mais desafogada essa loucura toda ela vai sair do corpo da gente vai contribuir aí para um futuro melhor verdade principalmente porque as vezes as pessoas falam assim ah não mas fulano nem tem tantos seguidores por que eu vou gravar com essa pessoa gente a pessoa tem uma história a pessoa tem uma carreira ela tem experiência e muito conhecimento para compartilhar a gente tem que sempre ir atrás de histórias buscar extrair o melhor das pessoas a gente sabe que o mercado ele quer números ele te cobra números mas eu concordo com você Gustavo a partir do momento que as pessoas tentarem se envolver mais com o conteúdo que é entregue com aquela vontade que o conteúdo é feito acho que a gente pode melhorar e prosseguir ainda mais Agora na entrevista da semana Jogo Rápido Larissa Cacheta e Matheus Borges vocês estão no Jogo Rápido da Jovem Pampatos na entrevista da semana aqui é assim é uma perguntinha curtíssima para uma resposta bem resumida Matheus se esforça é resumido mesmo então vamos começar no Jogo Rápido com um sonho apresentar um programa a nível nacional viajar para a Europa família meu tudo Samuel eu te amo minha base uma sensação felicidade muita alegria de jornalismo minha paixão minha paixão também tudo que eu mais gosto de fazer minha vida fui nasci para isso Larissa Matheus amigo muito amigo prega muita peça mas eu amo Matheus Larissa minha inspiração minha amiga meu grande presente da comunicação também que bacana este foi o jogo rápido da Jovem Pampatos aqui com a Larissa Cacheta e o Matheus Borges gente a nossa entrevista caminhou para o final muito obrigado a vocês pela participação foi um prazer recebê-los aqui na Jovem Pampatos e claro fica o convite para todo mundo assistir e ouvir o podcast do Unipan está muito bacana está muito legal e claro vocês são sempre bem-vindos aqui na casa que demais poder vir aqui na Jovem Pamp participar da entrevista com vocês mas já acabou mas antes eu vou inverter aqui agora Larissa porque eu quero saber da Pri Pri, o Flávio ele apresenta de calça ou ele está de bermuda atrás dessa bancada? Bate dois eu quero saber todo mundo a pergunta que não quer calar nós vamos estourar o tempo do programa eu quero saber eles vão cortar a gente Matheus não, eu jamais deixaria ele vir de bermuda com um blazer maravilhoso desse com uma bermuda não daria certo estou aqui com a minha calça azul lindíssima maravilhosa só não dá pra ficar em pé porque não vai dar pra ver mas estou de fato dá pra ficar em pé então me levanta vai lá olha só olha essa combinação gente perfeito quebrando o protocolo a entrevista da semana Shaolin é isso aí viu até porque com a gente se não for assim um beijo pro Shaolin beijo beijo Shaolin gente obrigado pelo convite e vocês também são os nossos convidados pra em breve estarem lá com a gente poder contar um pouquinho dos bastidores aqui do Jornal da Manhã ainda mais para vocês e para toda a equipe que está aqui do nosso lado viu essa equipe técnica faz um papel essencial perfeito gente inclusive já vamos fechar esse convite mesmo a gente já sai daqui com uma data pra levar esses dois que legal imagina olha que legal galera muito obrigada mesmo viu Flávio Pri todo mundo que está aí nos bastidores você que está aí também nos ouvindo a gente amou essa experiência obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre nossa história e nosso amor né nossa paixão que é o Conexão Podcast Beijo gente beijos valeu até mais muito obrigada Matheus obrigado Larissa foi um prazer receber vocês aqui vocês que são divertidos engraçados e grandes inspirações pra nós essa foi a entrevista da semana muito obrigada você que nos acompanhou um ótimo final de semana e até segunda-feira Colégio Equipe Patos com você nos momentos mais importantes HNSF apaixonados pela vida Cicobi Credicopa a nossa cooperativa de crédito e Unipan Educação que Transforma apresentaram Jornal da Manhã Patos Direção Geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulim Redação Flávio Souza Reportagens Gustavo Galvão Oferecimento Café Cristal O que há de melhor em cafés Colpatos com Colpatos tudo fica mais gostoso Laboratório Carlos Chagas sempre ao seu lado Prodoeste sua concessionária Mercedes-Benz e Unimed cuidar de você Esse é o plano Jornal da Manhã Patos Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã